As escalações, um abraço Pascual. Um abraço em Rios, número 25, 13 Pardo, 2... ...claramente pela experiência no lugar da juventude. E o México vai ser um bom teste, porque é uma equipe que já está organizada e está disputando as eliminatórias. Tá aí o pontapé inicial para a seleção brasileira, Leonardo, tocando aqui para Roberto Carlos. É a primeira descida no Brasil, lá vai Roberto Campos. Dá todo mundo de olho também no Djalminha. Mauro Silva. Esse é o perigoso, viu? Tafarel adiantado, olha só o que ele fez. No lance... Djalminha, veja a perna esquerda do Djalminha. Ronaldo. Isso, Ronaldo. Boa bola tocada para o Leonardo. Lindo o lance do Leonardo, vai bater para o gol, ele ficou desequilibrado na hora do tiro. E a bola acabou saindo, 20 segundos. Você está aí revendo o lance da primeira tentativa de tiro a gol do Brasil, com o Leonardo perdendo um pouco o equilíbrio. Ander Cruz, outra vez, Márcio Santos. Djalminha. Lançamento excelente para o Leonardo. Pintou o primeiro gol do Brasil, bateu... Gol! É do Brasil! Que abre o marcador rapidinho, rapidinho, aqui em Miami, aos 4 minutos e 30. Num toque excepcional. Aí que está a categoria de Djalminha. Djalminha, Leonardo, meio de campo, que mete essa bola. E o Leonardo botou para dentro do gol, é um gol do meio de campo do Brasil. Leonardo, várias vezes, Romário de primeira. Que lance do Djalminha para o Romário de primeira, Ronaldinho. Mas é um autêntico show, Ronaldinho virou. Extraordinário está lá, Djalminha. De três dedos para Romário, tentou, vai lá para a grande área. Pintou, que finta maravilhosa, foi derrubado. Penalidade máxima, muito bem apontada pelo árbitro norte-americano. Romário daquilo que balançou de um lado e do outro, levou dois jogadores mexicanos. E o mexicano, em desespero, cometeu penaltos, não. O Dunga chamou a zaga do Brasil, chamou o Tafarel lá atrás. Conversou, o Brasil pode fazer o segundo. Atenção, vamos com o Romário. Gol! O brasileiro! Mais um! Ele tentou acertar aqui atrás. E ele foi duro, gesticulando, inclusive, para o Tafarel. E hesitou na saída de gol. É por isso que o Dunga é o Dunga. Agora vem o Brasil de novo, vem o Brasil de novo. O Leonardo. Romário no lance, no mano a mano. Djalminha fugiu. Djalminha. Colocou Ronaldinho. Saiu da marcação do mexicano. Mauro Silva. Olha a bola nas costas. Cafu chegou, bateu, cruzou. O goleiro estava fora. Ainda o Cafu para trás. Gol! Laço sensacional de Romário. Num sem pulo lindo, lindo, cinematográfico. É o gol de número 501 de Romário. Três para o Brasil. Zero para o México. O Brasil joga um futebol de quatro vezes campeão do mundo mesmo. A previsão ao vivo da Band, numa apresentação soberba do Brasil. De novo o Mauro Silva. Olha só, Ronaldinho. Agora é a sua vez. Ronaldo. A bola vai entrando, vai saindo. Dois de Romário. Um de Leonardo. Mauro Silva. Olha a bola colocada. Ele de Jalminha. Vai para a área. Virou para Romário. A sobra. Ronaldinho de primeira. Não se assuste. O Brasil dá um show. 3 a 0 no México. Chega o México. Olha o Tafarel. A bola é cortada. É cortada pelo Romário. E joga na lateral esquerda. Olha o escanteio cobrado. Olha o tiro. Na trave. Tafarel. Vai a fuga do Romário. Colocou o Ronaldo. Chegou. Ganhou. Pênalti. Precisa ver se vai dar o giz. Não, não deu não. Ele disse que o Ronaldinho se atirou. 27 minutos. Você viu o que fez o Tafarel ali ou não? Ele matou de chaleira. Buscou do outro lado. Leonardo. Olha o Roberto Carlos aqui. Leonardo tentou o Romário. Ora o Romário vem. Ora o Ronaldinho. Agora foi o Romário com o Ronaldo. Ronaldinho. Romário. Ronaldinho. Ele tentou por cobertura. Mas está demais, Pascual. Dá uma olhada nos detalhes dessa jogada. E olha o toque que deu. O Romário para o Ronaldinho. Que coisa, hein, Tostão? Realmente um espetáculo. Começa o segundo tempo aqui na cidade de Miami. 3 para o Brasil. 0 para a seleção do México. Cafu. Vem a retaguarda mexicana de Jalminha. Agora tem condição de jogo sim. Resta saber se vai para o domínio. E foi. Ronaldo contra dois. E eles vão diminuir o espaço. Leonardo. Cafu. Falta do Cafu. Davi no Brasil tem que correr atrás e dominou bem. Agora é largar um passe na medida que o gol pinta. Ronaldo no Romário livre. Pode pintar. Romário. Mas é tomar e acertar o passe que o gol vai se desenhando do meio campo, Tostão. É isso. Domina a parente do México. Já coloca ali a bola outra vez para o Leonardo Dunga. Bateu para o gol. Quase numa curva. Não é nada a bola fez. O Rio saiu para a intenção. Preferiu para o lado esquerdo com o Leonardo. João Linha. Olha a tabela com o Ronaldo. E vai para lá batendo os rios desse cara. Passou o Leonardo. Vai batendo ali. Olha o perigo. A esquerda do Cafarello. E agora o Ronaldo partiu. Ganhou. Levou do outro lado para o Romário. Ronaldo. Que bola para o Romário. Gol. Gol da dupla, da dupla. É do Brasil. Todos esperavam um passe com o Ronaldinho lá atrás. Ele deu na frente. Genial. Genial, Tostão. É, o Ronaldinho que não jogou bem no primeiro tempo. Agora foi uma jogada maravilhosa. Delmardo. Ronaldo. Que toque de primeiro de mundo. E a tabela é só fazer. Para fora, Ronaldo. Mas o Edmundo também sabe, sabe. Um toque preciso. Uma tabela. O Brasil faz grandes lances aqui em Miami, Tostão. Poxa, um muito gol de gol. Vamos ver o Brasil. Quem sabe o quinto. Olha só, Leonardo. Quem chega é o André. Bate André. Bate André. Bateu. E ela passou. Apenas cerca ali, Donizete. Dunga. Terminou. Termina o amistoso da seleção brasileira. E ela passou a ficar no papo. E ela passou. E ela passou a ficar no papo. E ela passou.